Uma transexual foi agredida por um homem em lagarto. A agressão aconteceu logo após ela sair do trabalho. A vítima levou um soco no rosto, caiu e continuou sendo agredida com chutes. Mesmo assim, a polícia não acredita em crime de transfobia. Por que não, polícia? Por que não? Por que não foi violentada esta transe? Por que não tem razão, não tem explicativa? Bom, a vítima vai relatar... Fabinho, câmera aqui dessa... Perdão, viu pessoal? Perdão, é difícil. É difícil, porque essa situação da criança mexeu comigo, realmente. Mas como a gente mudou de assunto, infelizmente ainda é situação de violência. Você vai ver aqui agora, na tela do Balanço de Amanhã, mais esse caso aí estarrecedor. Coloca no ar. Olha, um caso de homofobia lá no município de Lagarto. Uma trans estava saindo do trabalho quando foi surpreendida por uma rasteira dada, que teria sido dada por um homem. A gente vai conversar aqui com ela, a Anne. Anne de quê? A Anne Patrícia Santana. A Anne Patrícia Santana, ela está aqui. A gente percebe que está machucada, veio aqui ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito, não é isso? É, veio fazer exame de corpo de delito. Agora, relata para a gente o que foi que aconteceu. Você estava saindo do trabalho numa segunda-feira e foi surpreendida. Foi, eu estava saindo do emprego, aí estava indo para casa. Quando eu estava indo para casa, lá na Avenida Augusto Franco, lá em Lagarto, aí um homem foi, eu olhei para trás e ele foi e disse assim, boa noite, aí eu dei boa noite. Quando eu dei boa noite, ele pegou, assim, do nada, me deu uma rasteira. Quando ele deu uma rasteira, eu já fui caindo. Aí ele foi e começou a dar de soco no meu rosto, aqui na boca. Só na boca, como você está vendo, e aqui. Aí eu disse assim, o que foi, moço, o que foi? Aí ele disse assim, isso é só para você calar a boca. Aí saiu caminhando e eu saí correndo. Agora, o que eu achei interessante é que ele só me bateu na boca, não bateu mais em outro lugar, entendeu? Além da rasteira. É, além da rasteira. É o que está estranho, que todo mundo está achando estranho. Agora tem um detalhe importante, que é o primeiro caso de homofobia, que pode ser constatado como homofobia, lá no município de Lagarto, vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso lá? Não, nunca tinham ouvido. Aí pode ser que seja homofobia, como também possa ser que seja montado de alguém por outro caso. O que não sabe ao certo, né? Na verdade, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que foi, por coincidência, ele me bateu bem na frente de uma casa que tinha câmaras. Aí as câmaras pegou, tudo certinho, e a polícia de Lagarto, a delegada, não só de lá, como a delegacia daquele de Aracaju, com a Tatiana Araújo, que eu acho que você sabe quem é ela, estão tudo tomando providência. E para mim, ele está quase já declarado quem foi, porque dá para ver a câmara certinho, dá para ver o homem que me bateu. Você conhece essa pessoa? Não conheço, nunca nem vi. Qual é o próximo passo após esse exame? Depois desse exame, vou levar para a delegacia de Lagarto, onde a delegada vai começar o inquérito. Isso assusta, né? Causa medo, apesar de tantos esclarecimentos que a gente vem mostrando com relação à homofobia, contra a homofobia, e um caso desses lá no município. É triste? É triste. Não só triste para mim, como triste para todo mundo, porque eu sou blogueira, queira que não queira, sou muito conhecida, tenho muitos seguidores. Vou agradecer também ao povo pelo apoio, é muita gente me apoiando. Também trabalho na maternidade Zacaria Júnior, onde estou envolvida no meio de muito médico, os médicos estão contrariados pelo acontecido. Eu não vivo mexendo com ninguém, não vivo faltando com respeito com ninguém. Aí fica aquelas conversinhas chatas, que deixam a gente mais triste ainda. Quebrou meus dentes todas, como você está vendo. Estou aqui toda costurada, cheia de ponto por dentro, porque atingiu uma veia. É um caso lamentável, né? Muito obrigada. Aqui da Praça Tobias Barreto, Jéssica Cruz.